Bom dia, pessoal. Será possível uma pessoa com deficiência ter cenas? Vamos falar disso. Sim, nós pessoas com deficiência também temos sonhos. Sonhos esses que passam por sonhos normais. Sonhos de ter um bom emprego, ter uma família, ter um carro, uma vida, como todos os outros. Nós somos pessoas iguais. Agora, uma coisa é certa. Será que nós temos de nos esforçar mais ou menos que os outros? A minha opinião, sim. Sim, porque nós temos de provar que somos tão capazes como os outros. Mas, ó Pedro, é fácil. Não. Teria a ser hipócrita se dissesse que era fácil. Não é fácil. Mas, entre não ser fácil e ser impossível, não tem nada a ver. Nós sabemos que somos capazes. Nós vamos ao luto. E o mais importante é não desistir. É... lutar, lutar, lutar. Eu tenho conseguido e acredito que tu, aí desse lado, podes conseguir. Fácil não é, mas impossível também não é. Basta lutar, arranjar as nossas armas, como já falei nos vídeos anteriores, para as nossas limitações e correr atrás dos sonhos. Porque esses são possíveis. Nós, para atingirmos determinadas coisas, objetivos, sonhos, temos de brelar o dobro ou duas vezes mais que somos capazes com uma pessoa dita normal. Porque há situações na vida que as pessoas ainda ficam desconfiadas. Mas, Pedro, é aquela história toda de vivermos numa sociedade igual, direitos iguais para toda a gente e tudo mais. Isso é mentira. Na minha opinião, não, não é mentira. Temos feito progressos muito grandes em termos de direitos cívicos e direito à pessoa com deficiência. Espero que gostes deste vídeo, que tenhas aproveitado este grande fim de semana. Já sabes, deixe outro like, subscreve, vemos-nos amanhã. Até amanhã!